Ô Léo da Fubangage, você viu o barato como é que é? Vocês estão pegando a visão desse lado aí, agora, através do videogame? Vocês estão pegando a visão através do videogame, mano? Você entende que quando você tá atento, quanto mais você estiver conectado, quanto mais você, quando eu falo conectado, é só conexão com Deus, com o Divino, sabe? Quanto mais você buscar essa parte, essa espiritualidade, você vai começar a ver as oportunidades e como se sair de qualquer situação em tudo, em tudo. Vocês estão tendo uma aula viva, e quando eu falo vocês, eu, principalmente, nós, no videogame, no jogo de basquete do NBA 2K22. Estava dando tudo errado, tá tudo errado. O time é fraco, é a vida de muitos. Já tô em desvantagem, sabe? Já tô em desvantagem, sabe? Família humilde, tempo zoado. Ou a família, sabe, não tem o pai, não tem a mãe, não tem nada. Já tô. É o que tem, é o que nós temos. É onde nós nascemos, é onde tá. Não interessa onde você tá. E aí você vai pro jogo. Contra equipes muito fortes. Põe isso no contexto do mundo. E começa tudo dar errado. Você não tem como, você não tem estrutura, você não tem educação, você não tá preparado. E tá dando tudo errado. Continua buscando o que você precisa pra melhorar. A fazer a coisa certa. Vai eliminando o negativo da sua vez. Pô, esse malandro não serve pra andar comigo nesse momento. Eu não sirvo pra estar nesse trampo. Eu preciso começar a ler mais. Eu preciso fazer isso. Eu preciso me dedicar a isso. E não para. E não para. Aí as coisas vão piorando cada vez mais. Aí de 10 vai pra 20. De 20 vai pra 30. E aí o que todo mundo faz? Para. Começa a reclamar. Começa a chorar. Começa a olhar pro time dos outros. E ver como que os outros tem tudo do melhor. E eu só me fodo. E aí, e vai. E o que você tá plantando pra você? Aprende. De 30 vai pra 40. De 40 vai pra 50. A vida é igual a NBA. O barato não tem dó. É fulminante. Só que se você se comporta na parada. Começa a se dedicar. Começa a fazer o melhor com o que você tem. Ao longo do tempo. Tá dando tudo errado. Cara, começa a ver as suas peças. Vamos. O que a gente tem é isso. O que eu tenho pra trabalhar é essa bicicleta aqui toda fudida. O que eu tenho pra trabalhar é minhas pernas. Tem um carro, tem um moto, tem um nada. O que eu tenho? Eu tenho que fazer isso funcionar. Eu tenho que fazer isso funcionar. E você vai indo, você vai indo, você vai indo. E de repente os baratos começam a encaixar. Aí começa a encaixar. Aí o universo começa a abrir as portas pra você. Aí começam as coisas a melhorar. Porque você mostrou que é digno dessa porra, cara. Porra. O que tem é aquele cavaleiro e esses jogadores. E nós vamos botar pra fuder. E o que o resultado, se você agora parar pra pensar e olhar, eu tô cagando e andando. Eu quero ver como é que a rapaziada vai responder à diversidade. E eu vou aprendendo. Conforme eu vou jogando, eu vou aprendendo. Vou aprendendo. Na hora certa o barato encaixa. Encaixou já era. Porra. Puta que eu pariu, mano. Você está com o Douglas Yegas, poderosíssimo ninja. E esse é o seu canal, nunca mexa na Twitch. A Isabela flagrou. Só de dar o seu melhor, você já ganhou. Capitou, Isabela? É isso. Você captou. É exatamente isso. Aí você vai acostumar a fazer só isso. Só seu melhor. Aí sua vida vira o quê? Só vitória. E você vai acostumar a fazer só isso.